Olá, hoje a nossa receita será essa deliciosa abobrinha recheada, recheada de coisas saborosas. Ao longo do vídeo falarei todos os ingredientes para você fazê-la e saborear. Veja que coisa mais linda, a abobrinha toda assada com esse recheio maravilhoso. Então vamos começar desta forma, você vai pegar a abobrinha e retirar as pontas dela, dessa forma como você pode ver. E retira também os machucados que ela possa ter. Dá uma rapadinha e o que for necessário você corte. Agora vamos parti-la ao meio, com cuidado para não se cortar. Depois que você partiu ao meio, com o auxílio de uma colher, você vai retirar a semente de dentro dessa abobrinha. Retire toda a semente, dessa forma como você pode ver. Você retira e depois dá uma rapada para tirar o restante das sementes que ficou grudada na parte da abobrinha. Depois da abobrinha toda limpa, você pode observar que vai ficar parecendo uma canoa. É, porque vai ficar só a casca da abobrinha sem as sementes. Repete o mesmo processo com todas as abobrinhas que você for rechear. Da mesma forma, raspa, corte, parte ao meio e retire a semente de dentro. Porque será nessa cavidade que iremos colocar o nosso recheio. Veja como ficou depois dela limpa. Eu utilizei essa abobrinha, pois ela tem mais semente. Aí ao tirar, a cavidade fica maior para colocar o recheio. Casquei o alho e agora vou picá-lo, bem pedacinhos, bem pequenininhos. Mas se você preferir, você pode amassá-los também. Isso não vai alterar o sabor da nossa abobrinha recheada. De qualquer forma, vai ficar deliciosa. Mas cuidado ao picar o alho para não se cortar. Agora pegue uma panela e acrescente óleo. Eu coloquei óleo, mas se você preferir, pode colocar o azeite também ou manteiga. E acrescente o alho picado. Agora nós vamos deixá-lo dar uma leve dourada. Leve, que eu digo, para não deixá-lo queimar. Pois quando você deixa o alho queimar, fica um sabor bem desagradável. E isso não é bom. Depois dele bem douradinho, nós vamos acrescentar a carne moída. Dessa forma, como você pode ver aí no vídeo. Você vai acrescentando a carne e dando uma mexida para que ela não crie pelotas. Você vai misturá-la até ela dar uma refogada. Até esse momento, não colocamos nenhum sal. O sal só será colocado depois de toda a carne mudar a sua cor. Só assim, ela não vai criar aquelas bolinhas que ela costuma criar se colocarmos o sal lá no início. Pode colocar o sal ao seu gosto. Lembrando que excesso de sal é prejudicial à sua saúde. Tampe a panela e deixe a carne acabar de cozinhar. Dessa forma, agora você vai acrescentar tomates picados. E também, extrato de tomate. O extrato de tomate é para dar aquele colorido no nosso molho. Você vai colocando aos poucos e misturando. Se você achar que precisa mais, você acrescenta e misture novamente. Veja como ficou bonito o nosso molho. Bonito e saboroso. Agora vou fatiar a mussarela. Porque ela é de pedaço. Você pode comprá-la já fatiada. Eu prefiro fatiá-la do que ralar para esta receita. Pois a fatiada facilita muito ao colocarmos sobre o recheio da abobrinha. E falando em queijo, gravei um curso gratuito sobre a arte de usar queijos na cozinha. Isto na minha opinião. E tem também um e-book com os 10 maiores erros que cometemos na cozinha. Este por um valor simbólico. Agora pegue um tabuleiro, forre com papel alumínio. Isto para facilitar na hora de você lavar. E pegue as abobrinhas já prontas. Prontas eu digo assim, já tirada a semente. E acomode-as no tabuleiro. Da melhor forma que você achar. Feito isto, agora vamos colocar o recheio da carne moída em cada abobrinha. Você coloque com uma colher pequena. Para que não derrube fora das abobrinhas. Isto faz com que, quando ao assar, não queime e fique com aquele cheiro desagradável. Agora vamos colocar a mussarela que fatiamos agorinha. Coloquem todas. Dessa forma, fica mais fácil, pois ela está fatiada. Se ela fosse ralada, daria mais trabalho. E ela iria cair no tabuleiro. E para finalizar, salpique orégano por cima. Que vai dar aquele cheiro e sabor todo especial no nosso prato. Como a abobrinha ainda está crua, coloque um pouquinho de água no fundo do tabuleiro. Para que ela fique macia e não corra o risco de queimar. E também, acrescente um pouquinho de óleo ao redor do tabuleiro. Estou tirando estas fatias de mussarelas, destas duas últimas abobrinhas. Porque eu quero colocar azeitona nestas duas. E eu havia me esquecido. Agora é só colocar a mussarela por cima novamente. E então, iremos colocar palitinho de dente espetado nas abobrinhas. Pois nós iremos colocar papel alumínio por cima. E isso eu estou fazendo até por precaução. Para que o papel alumínio não encoste na mussarela. Depois de bem vedado, leve ao forno por mais ou menos uns 20 minutos. E retire. E olhe se a abobrinha já está totalmente assada. Caso não esteja, tampe novamente e retorne ao forno por mais alguns minutos. Se já estiver totalmente assada, retorne ao forno sem o papel alumínio para dar aquela gratinada. E ficar, dessa maneira como você pode ver, douradinha, toda assada e uma delícia. Esse prato é aquele que você faz e necessita apenas de um arroz branco para complementá-lo. Fica muito saborosa e todos irão gostar. Faça você também e experimente. Compartilhe com amigos e familiares. Deixe seu like também. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Ah, acione o sininho para que o YouTube te notifique de mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.